Quando você chega perto, eu fico com o cérebro, sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos e me deixa a conta com seus olhos Eu quero ouvir a minha vida, era assim, vem! Eu, 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 eu Eu, 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 eu E eu me daria Sofraneja não perde Uma live E Cazão Você está aqui Cazão Sabe o que eu gosto Esse chapéu está maior que eu Maravilhosa A de chapéu A gente gosta Linda, linda Sofraneja um beijo Um monte de gente Um beijo, um beijo, um beijo Quem mais está aqui Meu beijo Eu quero ouvir pra mim É um beijo Um mistura de medo O áudio com a sua coragem Eu pensei que seu cabal É uma loucura Mas foi todo em sua voz É, é, é Como é que era assim A gente se prendeu à toa Por causa de outra pessoa Não dá pra sair Se acontecer Vem, tudo e me deixa acontecer Vem, vem, vem 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 E agora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se a esposa tinha feito E agora eu vou Amantes E agora eu vou Amantes E é E é É o que eu me revoco E agora eu vou A gente Khalia Porque eu tenho Não vai pra frota E agora eu vou 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 E aí E aí E aí Amém. Gente, é minha internet, vocês estão zoando ou não tá boa desse tanto mesmo? É, a Mayara não canta medo bobo, tá? Só pra te informar, amiga. Agora ela volta. Tchau, tchau. Oi, você tá aí? O que tá acontecendo? O que eu posso me responde? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando responde a minha bem na mesma hora, hoje é só hoje. E o que? 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 Glória De mar Fica com Deus Eu que amo vocês as caixaceiras Tirar o chapéu. Será que os leões de areia são aqui? Será que as estrelas do céu são aqui? Não sei. Talvez a gente encontrá-lo. Não é difícil que a gente encontrá-lo. A gente nasceu. A gente vai tentar. Todo mundo. 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 Dizem que eu ando bem melhor depois de ter ninguém. Todo mundo consegue enxergar o quanto eu tenho. Engraçado, feliz, pensando que eu te surrei. Mesmo me entenderam que o problema nunca foi você. Se não tivesse o campeão. E eu me deixo ver que tava com vontade de fazer. E ninguém aprende assim. Me aprende. Mas cadê você? Me aborde. Me aprende. Me aprende. Me aprende. E todo mundo viu porque você não está vendo Todo esse solo que eu estou fazendo Não há tempo, não tem sentido, não tem produto Não tem você, não é mais ou menos E todo mundo, todo mundo vê Todo mundo é você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo é você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo é você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo é você Quem é minha frente assim Quem é minha frente? Quem é minha frente? Quem é minha frente? E todo mundo, todo mundo vê Quem é minha frente? Quem é minha frente? Quem é minha frente? Amém. 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 Turmuto. Você tá tumultuando. Será que vai ter 10 de setembro, gente, hoje? da sua vida você abriria mais uma né filho me ajuda a andar pra mim gente pra você só mais um dois, só mais uma deixa ela outra amada, o teu gatinho, o outro é o mar agora se liga essa riqueira destrói os olhos de uma riqueira você continua longe dos seus revolucionários e ela de Fernando, o cuidado está sendo um lado você não é o que ele sou não tem ninguém achando isso bonito, cara não tem ninguém achando isso bonito, cara não tem ninguém achando isso bonito, cara sei não, hein, sopremeja, sei não o seu lugar eu queria me amar porque ela teria te deixado fazer o que se ela te ama então aproveita que ela nem sonha sem você a caia está no terra e canta mas a caia é em casa e em uma vua busca incessante pra achar alguém interessante e enxerga que ela é brilhante e que ela é rara eu amo bengala e crochê mas hoje é 10 setembro, né? na verdade é ontem morbida isso já passou da hora É muita hora. O sangue estressante O braço não tem interessante Tem uma guia que enxerga O que tem dentro de casa Vai ser uma pessoa mulher Vai ser uma 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 mulher Ai que delícia Ai que delícia Não vai ficar no peito 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 Será que o almei não tem E passar para que Não vai ficar no peito Vai ser uma mulher Vai ser uma mulher Pra sentir Eu ser uma mulher Tal de o que nós Ficou no peito É um paciente A destruída Achei A ver-me A테i Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que você faz Acelerar, depois, só isso que eu entendi Só tenho que ele vencer Eu digo que não vou, mas já vamos trazer Mas eu sei, vem pra mim, enxando o portão aí Eu sei, agora eu sei, eu não sei, eu não sei Foi só eu, amém Pra sentir meu celular, te brilhar Alto de dois mil e do céu Sendo paciente, eu vou lutar Eu não sei, 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 eu não sei É isso, que eu ia sentir Toda vez que ele tem que estar aqui Toda vez que ele tem que estar aqui Eu não sei, eu não sei, eu não sei Mas antes não é o mundo pra andar Mas背 through a Ravi Foi só isso que eu ia sentir Toda vez que ele tem que estar aqui Eu ligo que não vou pensar Não quer que eu tenha 위해 Não vai não Aqui ninguém lá vai que macho hoje Aí pra mim Toda vez que ele vê que é assim Eu não sei o que não Seu coração vai começar E me buscar aqui Quem sabe conta Mas nem assim Já me derrubou Seu coração vai Já me avivou Nossa senhora É de ter outra pessoa É de ter Seu coração vai Seu coração vai Seu coração vai E vou dar lugar E quem não vai Contigo não A senhora não É de ter isso Bejar outra pessoa Depois que ter vida É fácil demais Fazer certo, fazer Quando o mundo vai Mas Deus é É de ter Pode Adorar E voltar Pra deixar Tinha minha paz Muda Perder Com Inicinalizar Um, dois, três, um É o seguinte Aqui não tem Nenhum lixão Nunca esquecerão O lugar A sombra A sombra É a sua vida Os olhos O máximo de um trago da vida Que não é raro comigo Pra se cantar o reino em campo e lixo Deixar outras coisas Depois que ter vindo é fácil demais Fazer certo, fazer todo mundo mais Mas não é raro Pode adorar e gostar Pra me atirar minha paz Muda o telefone, me siga, me vai Um, dois, três Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Geral, geral Pra um lado, pro outro Pra um lado e só vocês Beijar outras coisas E aí E aí Nunca esquecerão, Marília! Vênis chegou! 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 Vênis! Vênis chegou! Vênis! Vênis chegou! 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 Ó, não foi o que escolheu esse povo. Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Fala baixo. Bora, Bill! Para de passar vergonha. Bora, Bill! Bora, Bill! Ó, decora a cara desse povo. Quem passar vergonha... Setembro amarelo, gente. Ó, setembro amarelo vai acabar. E você decora a cara do povo aqui. Ô, menino. Olha aqui. Não vou mostrar. Vai sim. Então vou com a Bill. Vou com a minha filha. Meu Deus. Pera aí, pera, pera. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tô achando esse povo um pouco desanimado. Vamos ver se anima aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.